Você tá me devendo um beijo Que me prometeu No verão passado, lembra? Você prometeu E disse que se um dia eu te reencontrasse Daria até seu coração Se eu desejo assim Eu sei que você duvidou Mas olha, eu aqui te encontrei Vai ter que cumprir Você não faz ideia o quanto eu te procurei Quer saber como estou Todo aquele mesmo jeito que você deixou Não cansei de esperar Nossas bocas ocupando o mesmo lugar E elas vão brindar O amor O amor Senhoras e senhores, Ivete Sangar Você tá me devendo um beijo Quem me prometeu Quem me prometeu No verão passado, lembra? Você prometeu E disse que se um dia eu te reencontrasse Daria até seu coração Se eu desejasse Se eu desejasse Eu sei que você duvidou Mas olha, eu aqui te encontrei Mas olha, eu aqui te encontrei Vai ter que cumprir Você não faz ideia o quanto eu te procurei Quer saber como estou Todo aquele mesmo jeito que você deixou Não cansei de esperar Nossas bocas ocupando o mesmo lugar E elas vão brindar E elas vão brindar E elas vão brindar Saber Saber Como estou Todo aquele mesmo jeito que você deixou Não cansei de esperar Nossas bocas ocupando o mesmo lugar E elas vão brindar O que vocêolineou Well Seu Seu Plan andro Marte Tua Pand孔 De Prima Pro A Quero saber como estou Estou daquele mesmo jeito que você deixou Não cansei de esperar Nossas bocas ocupando, tu me esmuda E elas vão brindar Vamos O amor Elas vão brindar O amor Oh, 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 oh